Já conhece o Portfólio da Talento? O Portfólio da Talento pode ser visualizado tanto no computador quanto em celulares e tablet. Nele você conta com produtos organizados e separados por categoria, tem a galeria de fotos e vídeos, conta com alusão de cores, pode visualizar ou baixar o catálogo completo da Talento. Tudo isso de forma rápida e digital. Tem também a aba Fale Conosco, onde você poderá entrar em contato com a Talento através das redes sociais, e-mail e até direto pelo WhatsApp da Talento. Não precisa baixar ou instalar nenhum app para ter acesso ao portfólio. Basta acessar o link que está abaixo na descrição ou no primeiro comentário deste vídeo. Tudo isso e muito mais em um só lugar, Portfólio Talento. Acesse já! Tchau! 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 Tchau!